Lá vem ela, pra decumbrar a passarela Na cidade alegre, a escola do meu coração Lá vem ela, pra decumbrar a passarela Na cidade alegre, a escola do meu coração Na louva mãe, a esperança de duas crianças Alimentei, e na mão do português pela primeira vez Na indústria caminhei, água na boca, amor Na recente adiante, meu amor Quem vai provar, quem vai querer Eu sou o nítio, meu banquete é pra você Água na boca, amor Na receita adiante, meu amor Quem vai provar, quem vai querer Eu sou o nítio, meu banquete é pra você Banhei de beleza humanidade Sonhei que a felicidade fez morada no meu chamba Sei que na obra do criador A primeira vacina eu sou A luz de mais pura, quem vai querer Eu sou o nítio, meu banquete é pra você No jeito de amar, quem vai querer Eu sou o nítio, meu banquete é pra você Joguei, joguei, joguei Joguei, joguei, joguei o seu aléu E havia lá que te assuntiu no céu Na louva mãe, a esperança de duas crianças Alimentei, e na mão do português pela primeira vez Na indústia, na indústia, na indústia caminhei Água na boca, amor Na receita de anhate, meu sabor Quem vai provar, quem vai querer Meu solite, meu banquete é pra você Água na boca, amor Na receita de anhate, meu sabor Quem vai provar, quem vai querer Eu sou o líder e meu banquete é pra você Banquete, beleza, beleza, beleza Vamos lá! Ô, baianas! Vamos girar, vamos girar, baianas! Essa é a força da nossa comunidade, Nossa Senhora! A bolsidade chegou que o AM vai balançar Igualo as bombas, importem, desliga O coro está comigo, o bicho está pegando Vamos lá, bagunfinha E agoraranda, a bolsidade chegou Se o AM vai balançar Igual a mamãe e o rapor Eu vi de lá Do meu e mejar Bem, bem, bem Bez que eu sou Igual a mamãe e o avó Joguei, joguei Vamos nessa morada do chamba Vamos à luta mais uma vez A louva foi a esperança de tua filha A limpeza, limpa no mundo Que eu acredito aqui